pessoal galera boa no youtube pessoal essa aqui é a rua da paz ela começa lá depois da arena rumbeirão pra cular e vem terminar aqui da vigília mendonça aí, bota aí pro pessoal aí aqui tem os conjuntos residenciais aí pessoal bota aí os conjuntos aí pro pessoal aí pessoal essa rua aqui é guaquim da rocha ela também começa lá depois da arena rumbeirão olha por ali e vem terminar aqui na vigília do mendonça aqui pessoal, mostra aí pessoal tem os conjuntos residenciais aqui pessoal olha pessoal, a rua é guaquim da rocha ela tem que terminar aqui pessoal ali na vigília do mendonça, as ruas do azeite pessoal são muito grandes é a travessa baria valero pinheiro aqui pessoal travessa baria valero pinheiro aqui pessoal aqui tudo aqui é lagoa seca ainda tem os conjuntos residenciais aqui olha aí ó, tem que ver lá ó conjuntos residenciais da Maria Valeria Pinheiro finalzinho da Avenida Paraíba é a Avenida Paraíba é a Avenida Paraíba ela começa lá na Castelo Branco e vem terminar aqui na vigília do mendonça aqui no estado da Paraíba, bota ali ó se eu não acertei naquele dia olha aí ó homenagem ao estado da Paraíba pessoal, essa aqui é a Avenida Céssica ela termina aí na Avenida do Gomes aqui aqui é guaquim da rocha, Camila pessoal, essa aqui é a guaquim da rocha pessoal galera, boa, boa dia é o guaquim da rocha aí pessoal guaquim da rocha aí pessoal, a Rua da Paz nós mostramos ali no final da vigília do mendonça ali e ela vai até lá da rua passa da Castelo Branco um pouco aí bom pessoal, essa aqui é a Rua Torso Santo, olha pra cama o Rua Torso Santo ela começa lá depois da, ali pro lado da Arena Rumbeirão por ali ali na Castelo Branco por ali e vem terminar aqui na vigília do mendonça aí pessoal galera boa do Youtube canal Antônio Bandeira e Família mostrando aqui a rua do bairro João Cabral com adjacente com Lagoa Seca aí pessoal Zé Lopes de Oliveira com a Farias Brito aí pessoal voltei pra pegar a Rua Farias Brito aí pessoal, galera boa do Youtube canal Antônio Bandeira e Família vai finalizar esse vídeo aqui pessoal na Rua Farias Brito enfrenta aqui a sua residência aí pessoal mostrei pro pessoal aí olha aí o velho olha meu câmera ali, ele tá qualquer hora nós vamos gravar um vídeo por aí, viu meu câmera na hora mostrei meu câmera pro pessoal ali ó ué, mostrei a Rua Farias Brito aí pro pessoal aí ó essa rua aqui pessoal, ela começa lá depois da Praça da Bíblia ali na Arena Rumbeirão e vem terminar aqui na Virgínia do Mendonça aí pessoal galera boa do Youtube não sei aí pessoal se inscreva no canal ative as notificações do sininho e faça seus comentários porque só vai sair com o...